Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Gente, é o seguinte, tá? Esse vídeo não vai ter muita edição, vocês me perdoem, mas a notícia de hoje não pode esperar, não vai dar pra editar, porque eu quero ser o primeiro canal a trazer isso aqui pra vocês, que é uma bomba, tá? Muito canal patrocinado por aí, vai evitar de trazer esse tipo de vídeo, mas eu vou trazer mesmo assim. Danis, olha só pra você ver que beleza, que beleza, CB300 subiu de novo, pela segunda vez no ano. Olha só, que bacana! De R$19.800,00 pra... Eu vou mostrar pra vocês agora, vem comigo pro navegador, meu querido. Vem cá, olha isso aqui, tá? Ó, isso aqui, matéria do Rafael Mioto, tá? Honda CB300, tu isso é, sobe de preço novamente, veja como ficou. Pra quê, né, pai? Vamos subir mesmo, sobe mesmo, Honda. Isso aí, isso aí, pra todo mundo, né? Todo mundo tá achando bonito pagar R$32.000 no ACB300. R$33.000, é agora? Agora senta e chora. Aí, ó, quer mais um detalhe? Olha isso aqui, ó. Quando ela foi lançada em janeiro, ela foi lançada a versão CBS a R$18.900,00, tá? A versão ABS a R$19.800,00. Olha só que interessante, né? Então agora, meus amigos, teve o primeiro aumento que foi em abril, exatamente três meses depois, um pouco mais de três meses, dois meses e meio, foi pra R$21.190,00. Um aumento de quase R$2.200,00 de aumento, que foi uma bagatela, convenhamos, né? Lembrando que lá o dólar não tinha desvalorizado igual agora. O dólar desvalorizou agora. Olha só que interessante. A Honda tochando no cidadão brasileiro. E vai ter rondeiro que vai falar, é isso aí mesmo, Honda. Meia tocha. É isso mesmo. Pode subir o preço pra R$7.000,00 de aumento, que não tem problema. A Honda ouviu o seu pensamento, meu querido. Olha só pra você ver agora. Segundo aumento em agosto. Cara, isso aqui é muito triste. A gente ir pra não chorar, porque até dezembro ela vai aumentar de novo essa moto, tá? Que não foi um pequeno aumento do mês de janeiro pra cá. Dentro de um ano, dentro do mesmo modelo, subiu duas vezes a moto. Por quê? Porque tá vendendo, né? Tá vendendo, enquanto tiver gente comprando, o preço vai continuar subindo. E esse aumento agora foi um aumento de R$630,00. Olha que coisa gostosa. E vai falar o quê, né? Tem gente pra comprar, meu querido. Tem gente pra comprar. É isso aí. Ronda é ronda, né, pai, né? R$21,720,00. Agora, tá? A CBS e a ABS foi pra R$22.650,00. Aumento de quase R$700,00. Mas não tem problema. Não tem problema. Isso aqui o povo gosta. O povo ama. No total, deu quase R$3.000,00 de aumento. Lembrando, tá? Que essa matéria veio em exclusividade ao site Motu. E eu quero agradecer ao Vando Rocha, que é membro do canal de membros, né? Ele é membro desse canal e mandou lá no grupo de membros essa notícia em primeiríssima mão, tá bom? E é isso, né, gente? O que a gente vai falar pra dona Ronda, né? Ronda é ronda, né, pai? Pode subir o preço que a galera vai comprar de qualquer jeito. Mas vamos dar uma conferida no site? Vamos dar uma olhadinha no site que... Não que eu não esteja acreditando no Rafael Mio, mas é bom a gente dar uma olhadinha no site pra ver como é que tá, né? Olha a versão CBS. Caraca, R$21.720,00. Olha que coisa bacana, né? E a versão ABS. 22.650, isso é uma verdadeira falta de consideração com seus clientes. A Ronda dizendo, dane-se, o produto é meu, compra quem quer. E acabou. E vai ter rondeiro que vai comprar isso aqui babando. Por quê? Tem gente que tem dinheiro pra rasgar, né? R$22.650,00, meu amigo. R$22.000,00 na CB300,00. Ó. Palmas pra dona Ronda. Palmas pra dona Ronda. Pra fazer consumidor de trouxa, de novo. Vai fazer o consumidor de trouxa, de novo. E a galera que tá na fila, que ainda não pegou a moto, que foi vítima do primeiro aumento, e agora foi vítima do segundo aumento de novo. É isso mesmo, né? Vamos bater palmas. Todo mundo tem que ficar feliz. Eu fico transtornado com essas coisas. Eu tô rindo, gente. Mas eu tenho um problema, eu acho, tá? Eu quando fico nervoso, eu começo a dar risada. Então, isso aqui, cara. Isso aqui é uma falta de consideração com o cliente, sem sombra de dúvidas, que não dá pra pôr em palavras, tá? E vai ter muito criador de conteúdo que vai defender isso aqui. Podem ter certeza, vai ter criador de conteúdo que vai defender essa patifaria aqui que vocês estão vendo agora. Isso aqui pra mim é uma patifaria, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Deixa o like aqui embaixo se você quer saber mais da dona Ronda. Ronda, Ronda é Ronda, né, pai, né? Deixa o seu like aqui por obsequio. Combate-lhe nas suas redes sociais, tá bom? Combate-lhe com seus amigos em todos os grupos que vocês estão, pra vocês verem que coisa maravilhosa, que coisa gostosa. Ronda é Ronda, né, pai? E tem criador de conteúdo ainda que já falou que Ronda é Ronda até debaixo d'água, né? Ou Ronda é Ronda até debaixo d'água aqui, ó. Mas é isso, pessoal. Desculpa as piadas, mas é que eu não falei pra vocês. Eu fico nervoso com uma coisa. Eu começo a dar risada, rapaz. Eu começo a dar risada. Imagina quem tá na fila e não pegou a moto no primeiro aumento e não pegou agora e teve o segundo aumento. Alegria, 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 né? É isso aí, gente. Desculpa, tá? Foi um desabafo, mas é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral. Beijo no coração e tchau. Beijo no coração e tchau.